Alô, aqui é Eduardo Fernandes, o ultra-crepidarianista mais obstinado da internet, e esse é um vídeo sobre Digital Gardens. Esse aqui é um pouco mais teórico do que aqueles que eu fiz quando tratei de como aplicar certas ideias do Digital Garden para o WordPress. Por que surgiu esse vídeo? Porque eu entrei numa espécie de grupo de discussão do Telegram, falando que trata do Digital Garden, e ali eu fui encontrando algumas questões que eu achei que eram legais de esmiuçar. Então, eu vou começar pelo seguinte, o que não é um Digital Garden, na minha opinião, claro, né? Digital Garden não é uma buzzword, tipo, ela já está aí faz muito tempo, essa ideia de Digital Garden é pelo menos, pelo menos data do final dos anos 90, então não é uma coisa nova que nasceu, que está querendo salvar o universo, e é só uma palavra vazia. É uma metáfora interessante que se está aplicando para tentar resgatar alguns valores da internet, do começo da internet, né? Quando basicamente se publicavam ali artigos acadêmicos ou aqueles primeiros passos de sites pessoais que tratavam dos interesses que as pessoas tinham sem nenhum objetivo muito comercial e tal. Então, não é uma buzzword, tipo, não serve só para... tem uma metáfora aí que existe um porquê, e a gente vai chegar nisso no final. Mas vamos partir do que não é, para ficar mais fácil de entender. E aí, também não é uma tendência de design. Não é que todo site, o Digital Garden, é um site parecido com esse aqui, por exemplo, que é mais ou menos como eram os sites da época do Geocities, do começo da internet. Não é isso que a gente está falando de Digital Garden. Tem tudo quanto é tipo de estilo de Digital Garden. Você pode ter uns estilos mais ou menos parecidos com o blog, você pode ter coisas extremamente autorais, cheias de animações, você pode ter coisas que são só catálogos do conhecimento da pessoa, como por exemplo esse aqui. E você vai ver, como eu já citei antes, por exemplo, o Tom Critchlow faz híbridos, né? Ele tem uma parte que é os wikis que ele faz e outros é com um blog comum. Então, você vai ver, cada um tem um jeito de fazer isso, né? Outras coisas famosas aqui, né? A Maggie Appleton também fez esse site aqui. Então, tem de tudo, não é? Então, veja só, não é uma tendência de design. Não é tipo aquele design brutalista, nada. E também não é uma busca por aplicativos. Veja só. O Digital Garden não significa que você precisa procurar um aplicativo específico para fazer o Digital Garden. Existem muitos aplicativos bons hoje em dia que facilitam esse processo. Você está me assistindo a usar um. Esse aqui é o Obsidian, que está no obsidian.md, que é um aplicativo que eu gosto muito, porque ele tem toda uma série de coisas bacanas que servem para, por exemplo, ele capta os tags que eu faço, listas, os links e backlinks que eu faço, para cada texto que eu... E ele me ajuda a colocar tudo direitinho nos lugares corretos e reaproveitar aquele conhecimento ao longo do tempo. Para isso, é importante fazer um vídeo específico, porque senão a gente vai ficar muito longo aqui e acaba que é dispersivo. Então, basta agora entender que quando a gente vai atrás do aplicativo ideal para fazer isso, ou gerador de site dinâmico ou estático, que é o ideal para fazer um Digital Garden, muitas vezes a gente está fazendo o contrário do que a gente gostaria de fazer. A gente está indo atrás daquela shotzinha de dopamina de novo. Ou seja, caçar um aplicativo, testar o aplicativo, instalar, desinstalar, testar e deixar de testar. E aí, é importante que você tenha, para você mesmo, uma coisa muito clara. O que é que você quer com isso? O que é que você está otimizando para, né? O que você gosta mais na tecnologia? Você gosta desse movimento de caçar aplicativo, instalar, desinstalar, ler sobre o assunto e tal? Ou você gosta de produzir conhecimento e de reaproveitar esse conhecimento? Essa é uma questão muito importante de você se enfrentar, porque senão você vai ficar buscando para o aplicativo, ou às vezes vai instalar três ou quatro, ou então vai começar a fazer coisas que vai largar no meio. Então, o Digital Garden demanda, ele tem essa ideia de que você goste de fuçar em conhecimento e goste de ir fazendo uma espécie de autoconhecimento por meio dessa atividade, certo? Então, isso é muito importante. É um sistema, de alguma forma, de autoconhecimento. Não é um jeito de ficar rico, não é um jeito de ficar instalando, desinstalando o aplicativo, nada disso. É um jeito de lidar com conhecimento, assim como era a internet no começo, em boa medida, certo? Então, o que a gente questiona? Por que nasceu esse desejo de falar sobre esse assunto? Porque a gente está começando a ficar um pouco cansado de coisas como essas aqui, por exemplo. Você tem vários modelos. Você tem um modelo de universo online, essas coisas, esses portais, né? Vamos chamar de portais que tem uma série de anúncios, é muita informação e coisa que você não sabe muito bem se você confia ou não confia e é difícil de achar as coisas. Tudo é meio formatado de um jeito específico que não tem aquele sabor autoral, né? Por outro lado, você tem coisas como, por exemplo, o Twitter. O Twitter, ele é baseado na ideia de templates. Então, o que acontece? Tudo é controlado, assim. Eu não pedi para entrar esse olhar digital aqui. Como você vai ver aqui, eu não sigo ninguém no meu perfil. Eu só faço uma autopublicação dos meus próprios conteúdos lá. E tipo, mais como um teste mesmo, assim. Mas mesmo assim, o Twitter está me mandando coisas aqui. E tudo dentro de um template. Eu tenho um formato que eu tenho que obedecer. E eu posso ser mais ou menos criativo dentro desse formato, mas não é meu. E eu também não estou hospedando isso. Eu não controlo se eles mudarem o algoritmo, essas coisas todas. Eu não vou ter muito poder de decisão aí. Então, é isso que a gente está evitando. Então, vamos lá. A gente está evitando os templates. A gente está, quer dizer, a gente não quer consumir via algoritmo. A gente quer consumir o que a gente gostaria de ler ou recomendações de amigos e tal. E não quer que o algoritmo fique empurrando para a gente coisas e nem gerar aquela coisa da compulsão. Como, por exemplo, é o que se faz no TikTok. Vai mostrando sempre mais coisas que você já gosta. Então, você não sai daquilo nunca, né? E a gente não quer deixar para os outros controlarem os templates, a distribuição do nosso conteúdo. Não quer ficar escravo deles, precisa não fazer no formato deles para poder ter alguma chance de ser reconhecido na internet. Seja lá o que isso signifique para você. A gente quer hospedar o nosso próprio conteúdo para que um dia de amanhã eles não venham a ser derrubados por algum movimento de mercado financeiro. Ou político, ou empreendedor, de empreendedores malucos. A gente quer combater essa compulsão que as mídias sociais fazem com a gente. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que a internet tem esse caráter compulsivo desde o começo. Não é que o Digital Garden é totalmente livre disso. Mas existe um desejo de não consumir conteúdo só de maneira compulsiva. Você quer produzir, repensar sobre aquilo e depois reutilizar aquilo no futuro. Não é só uma coisa passiva, como se você estivesse na frente da televisão, como era nas antigas. E, ao mesmo tempo, você quer evitar o excesso de anúncios, né? Que foi, basicamente, o que matou os blogs, não é? E outra coisa que você quer evitar também, que eu não coloquei ali, mas está dentro desse negócio, do controle alheio, é, por exemplo, você vem no Medium. Tá, é fácil escrever aqui, é fácil publicar, mas os caras põem Paywall. Ou tem uma série de coisas aqui que, por exemplo, você não paga a conta deles, eles não promovem exatamente o teu artigo do jeito como você esperaria que fosse. Enfim, uma série de coisas que você quer controlar. Então, eu acho que até aí está relativamente claro. E quais são os valores que a gente tem ao se meter com essa coisa de Digital Garden? Então, a gente tem amor pelo conhecimento e não pela dopamina ou pelo hype da notícia, né? O que é novo? O que saiu? O que está sendo mais comentado? A gente é o amor pelo conhecimento. Então, se de repente eu quero falar sobre uma coisa que não está completamente no radar de nenhuma rede social, não é famoso em lugar nenhum, não vai me trazer clique e tal, problema meu. Eu quero falar sobre o que me interessa e o que eu acho que é importante para a minha comunidade. E eu quero me conectar com as pessoas que concordam com essa busca por esse interesse. Não necessariamente concordam com o que eu disse, mas concordam com essa busca desses assuntos. Então, é isso aí. Não pela dopamina e não pelo hype, é pelo conhecimento. E aí, a gente tem essa coisa de um resgate de um certo trabalho artesanal. Você não está tão interessado no automatismo, nos templates, a inteligência artificial produzindo conteúdo para você, para você jogar nas redes sociais, ou tags, essas coisas que as inteligências artificiais são melhores que a gente até para fazer. Porque é jogar conteúdo para o computador, processar e jogar para os próprios algoritmos. Não, a gente quer um trabalho artesanal, ali de cuidado com o texto, cuidado com as imagens, cuidado com os assuntos. Em especial, a gente quer reutilizar aquele conhecimento que a gente está produzindo. Não é tipo, publiquei e o que eu quero com aquilo é aumentar o meu número de seguidores, ou aumentar o meu dinheiro na minha conta bancária, ou qualquer coisa do tipo. Não, eu quero eu mesmo reutilizar aquele conhecimento com o qual eu entrei em contato agora. Basicamente, eu não quero esquecer. Eu quero voltar a usar aquilo e fazer daquilo alguma coisa útil. Senão, é tipo, sabe, tipo descarga. Você pega, vai, faz tudo ali, dá uma descarga e o negócio some. Você esquece tudo e não volta mais a utilizar aquilo. Então, a ideia disso aqui é, para virar completamente conhecimento, tem que ter alguma coisa ali de memória e de reaproveitamento daquilo, né? De reciclagem, vamos dizer. Então, o que a gente acha bacana aqui? Se corrigir constantemente. Eu errei, eu vi aquilo naquela época, eu via desse jeito e agora eu vejo de outro jeito. Então, tem essa mudança de ideia, correção de erros e flexibilidade. Você não vai ficar ali preso numa visão só de mundo, você vai se abrir para outras coisas. E, em especial, como eu já disse antes, conexão com pessoas e não com números ou dados, né? Você espera que pessoas leiam o seu conteúdo, se engajem com ele e se conectem contigo. Que era esse espírito que a gente tinha um pouco na época do começo da internet. Você fazia amigos por conta dos seus interesses e não fazia números numa tabela de estatística que, by the way, é mostrada pelo próprio aplicativo. Você não sabe o quão correta é aquela informação, né? Então, assim, conectar com pessoas e não com números. Isso são alguns valores. E a metáfora do jardim, por que é importante essa metáfora do jardim? Não é só, como eu disse antes, não é uma buzzword. Porque tem uma ideia, tem uma metáfora por trás ali que faz sentido. Qual é a ideia? A ideia é que você está semeando alguma coisa. Pequenos bits de conteúdo. E é isso aí, por isso que eu mostrei num outro vídeo antes, que existe um cara como, por exemplo, o Andy Matuschak, que ele começou a divulgar essa história de notas atômicas e tal. Ele fez aqui uma sistematização de como deveria ser isso. Tudo isso vem de um livro que chama Smart Notes, que eu vou fazer um dia um conteúdo sobre ele específico para a gente ter uma discussão um pouquinho mais profunda. Mas, basicamente, vem da ideia do Zettelkasten, que é um método de gerenciamento de conhecimento. Que é você, toda vez que você tem um contato, você não vai ter um contato com um conteúdo simplesmente para ter um consumo ali completamente vazio. Você, de certa forma, você está sempre pensando em escrever sobre aquilo. Ou de fazer alguma coisa com aquilo. Então, você pega um assunto grande, você corta ele em pequenas coisas e vai separando em pequenos pedaços, em pequenas notas, que vão depois virar coisas maiores quando você olhar para aquilo de novo. É um pouco como o GTD, sabe? Você tem um inbox de consumo de conteúdo e depois você pressupõe que você vai voltar a fazer uma revisão daquilo. As pessoas aí talvez lembrem do GTD, que é o Get Things Done, que era muito falado alguns anos atrás na internet. Na verdade, o Smart Notes, de alguma forma, tem essa conexão com o GTD. Tanto que, muitas vezes, eu olho aqui. Por exemplo, eu não uso a terminologia do Zettelkasten para as minhas notas. Eu uso isso aqui. Processed, quer dizer, eu já pensei sobre aquilo e guardei e sei onde está. Eu tenho alguma coisa que eu ainda vou processar ou estou pensando sobre aquilo. Tem uns templates que eu uso e tal. E tem o inbox. O inbox é isso aqui mesmo. Tipo, minhas notas diárias. Então, tudo sai da nota diária. E, a partir dali, eu vou criando o conteúdo. Certo? E a nota diária é assim. É só jogar conteúdo, coisas que eu quero lembrar. E, tipo, desordenadamente. E daí, no processo de revisão, é que eu vou achando utilidade para as coisas. Então, tem semear. Semear é isso. Você vai lá, deixa nos lugares bonitinhos, corretos, com as melhores condições possíveis para que ela seja, para que ela cresça, não é? Para aquele conteúdo crescer. Então, você tem essa ideia de cuidar, né? Você está fazendo, é um cuidado do seu conteúdo. Não é simplesmente despejar ali, vomitar aquele conteúdo. Você vai cuidar dele ao longo do tempo. E, de certa forma, você vai defender esse conteúdo de ameaças externas. Tipo, se você começar na preguiça, e começa num... Primeiro, você questiona se você gosta mesmo de fazer aquilo, se aquilo é realmente o seu interesse. Ou se você começar a receber ameaças externas desse desejo de virar... Você mesmo colaborar para os algoritmos, não é? Ou seja, existem as tuas próprias ameaças. Cada um tem o seu jeito de ameaçar a si mesmo em relação à produção e consumo de conteúdo. Você descobre qual é o seu estilo, vê se aquilo é bom para você ou é ruim, se está te atrapalhando na sua vida, se te ajuda de alguma forma. E se aquilo te atrapalha a você, de alguma forma você conhece aquilo, se defende daquilo e aprende com aquilo. Não é? E todo o conteúdo feito nessa metáfora do jardim, ele vai crescer e ele vai se diversificar. E aqui o crescimento não tem nada a ver com aquela ideia de crescimento capitalista. Não é que você queira mostrar para as pessoas que você leu mais livros esse ano do que você leu no ano passado. Não é que você queira crescer no seu ranking do Google. Não é que você queira ter mais followers, mais seguidores. Esse aí é a mentalidade capitalista do crescimento. Aqui, o crescimento é no sentido de jardim mesmo. Aquela planta vai crescer, ela vai ter um ciclo dela, ela vai ter uma produção daquilo, tipo fruto e tal. E ela vai se diversificar, ela vai criar coisas que vão fazer outras plantas nascerem. Por exemplo, as sementes. Então, e como toda a situação vai ter um momento que vai decair também. Todo ciclo de processo de conhecimento também não é tão diferente de um processo de crescimento de uma planta. Em algum momento, aquela ideia que você tinha, ela vai começar a decair, ela vai começar a morrer, ela vai começar a ter umas ramificações que vão transformar aquela ideia inicial, muitas vezes, em uma coisa obsoleta. Então, existe essa adaptação contínua do seu conteúdo. Por isso que não é uma buzzword. Por isso que o Digital Garden é uma metáfora. É uma ideia que pode ser aplicada à ideia de produção e consumo de conteúdo. É a saída para tudo? Provavelmente não. As redes sociais parecem que já estão mostrando aí um sinal de algum tipo de decadência e de transformação. Quando isso acontecer, se a gente ainda não destruir o planeta ou se a situação planetária não atrapalhar demais a internet para as massas, coisa que já está ficando muito possível hoje em dia, por conta do aquecimento global, várias condições naturais que são ali a base para a possibilidade de a gente ter internet relativamente barata e bem distribuída no mundo, estão começando a sofrer. Tanto com os mares, as tempestades e várias coisas. Enfim, não é esse o objetivo desse vídeo. Mas, enfim, se a gente não vier a ter uma grande crise de internet no futuro ou uma elitização da internet no futuro, talvez as redes sociais passem a virem outra coisa, dêem um lugar para um outro movimento. E se ele for esse movimento do Digital Garden, um movimento de certa forma de resgate da primeira fase da internet, é certo que isso também vai ser de alguma forma cooptado para gerar dinheiro e para fazer a coisa... se adaptar a essa lógica do crescimento capitalista. Então, existe esse risco. Mas a gente trabalha, como diria o Hacking Bay, na ideia de zona autônoma temporária. A gente fica naquilo até que aquilo estiver legal. Quando não ficar ruim, a gente pula para outra coisa. Certo? Então, é certo que no futuro a gente vai estar conversando sobre outras coisas. Mas, por enquanto, está aí o que eu queria falar para vocês agora, nesse momento, a respeito do Digital Garden. Obviamente, o assunto tem muitas outras coisas que a gente poderia falar. A gente poderia realmente começar aqui um debate sobre aplicativos e sobre implementações online disso. Essa parte das implementações online, eu cubro um pouco nos outros vídeos que eu fiz sobre o assunto lá, em especial do WordPress. E a parte dos aplicativos e do Smart Notes, o livro, a gente pode voltar a discutir um outro dia. Certo? Então, é isso aí. Até a próxima.